Nesse vídeo eu vou mostrar as minhas notas e acertos do Enem 2020 e fazer um comparativo com minhas notas do Enem no ano de 2019. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Bom gente, hoje eu estou aqui com as minhas duas provinhas do Enem 2020. Eu fiz a prova impressa, inclusive tem até o rascunho da redação aqui no verso da prova. Esse Enem foi um Enem bastante atípico. A gente fez o Enem em meio a uma pandemia e teve a maior taxa de abstenção da história do Enem. Muitas pessoas não foram, optaram por não fazer o Enem. Além disso, tivemos também a versão digital do Enem e muitas pessoas fizeram o Enem na versão digital. Antes de começar a falar as minhas notas, eu gostaria de ressaltar que nota não é sinônimo de inteligência. Nota nunca foi. As pessoas, elas colocam uma carga muito grande em cima de uma nota, de quem tira 800, de quem tira 900. Então, nota não é tudo. Às vezes a pessoa, ela tem um raciocínio muito bom, ela consegue ir muito bem nos simulados. E durante a prova, ela tem um ataque de ansiedade, ela tem vários problemas e ela não consegue fazer uma boa prova. Eu conheço várias pessoas assim, inclusive tenho amigos que sofrem desse problema com relação às provas e não é frescura, não é que a pessoa está arrumando alguma desculpa. Realmente acontece. Eu conheço a pessoa, sou muito próxima dela, ela é muito inteligente, é uma pessoa genial e brilhante. Mas, infelizmente, ela não consegue ainda ter esse controle das emoções e não é uma coisa que depende unicamente dela. É um conjunto de fatores que você precisa estar bem, você precisa ter o conhecimento de prova para você fazer o Enem, que para mim não é uma prova, é uma maratona. Então, gente, minhas notas desse ano, da versão de 2020, não foram boas. Foi bem pior do que o ano de 2019. Mas eu confesso para vocês que esse 2020, para mim, foi um ano bastante complicado. Eu estava estudando para uma prova específica porque eu queria pedir transferência da minha faculdade. Graças a Deus eu consegui. Agora eu estou fazendo faculdade em Belo Horizonte. Eu estou fazendo faculdade particular agora. Então, meu foco era outro. Eu não estava estudando para o Enem. Então, eu tive todas as notas, exceto a redação. Minhas notas foram bem inferiores. Minha quantidade de acertos em cada questão também foi bem menor. Mas eu aceito porque se realmente eu tive essa nota é porque eu merecia ela. Então, eu estou conformada com a minha nota. Apesar de não estar satisfeita. E é isso que muitas pessoas precisam aprender. Se você não se dedicou o suficiente, se você já sabia que você não foi tão bem no Enem. Então, por que você esperava uma nota boa? Realmente, você sabia do seu potencial e do que você foi capaz. Então, você que quer medicina é justamente você. Você sabe exatamente que você não está estudando. É a matéria que você tem dificuldade ou que você precisa se dedicar mais. Então, foque nisso que você vai ter resultados. E quando você fizer o Enem novamente, que você estiver preparado. Você já vai sentir que não depende agora de você ter bons resultados. Depende da TRI. Depende de eventos adversos. Então, pense nisso. É só uma reflexão. Então, vamos lá, gente. Vou começar com a nota de portuguesa. A nota de linguagens que foi a minha maior decepção. Eu acertei 28 questões em linguagens esse ano contra 35 no ano de 2019. Minha nota em linguagens foi 601 agora. E no ano de 2019 foi 614. Como vocês podem ver, o TRI de linguagens foi muito generoso. Porque eu só acertei 24 questões. E no ano de 2019 eu acertei 35 questões. Cara, eu só tirei 614. Então, 7 questões a mais e uma variação somente de 14 pontos. Conclusão. O TRI de linguagens foi ótimo. Já ciências humanas eu também não fui muito bem. Entre aspas, claro. Porque sabemos que tem pessoas que vão bem piores. E linguagens eu tenho uma certa facilidade. Humanas também. Em ciências humanas eu fiquei com 38 questões. E fiquei com 720. Porém, no ano de 2019 eu tinha acertado 41 questões. E fiquei com 747. Esse ano a TRI de humanas foi muito generosa. Porque pra mim, gente. Acertei 41 questões em 2019. E fiquei somente com 747 pontos. Foi muito baixo. Eu vi pessoas que acertaram 40. E ficou com 806. Então, a TRI me castigou no ano de 2019. Agora, vamos pra parte das exatas. Em natureza, gente. Em natureza. Presta atenção. Eu acertei 22 questões esse ano. E fiquei com 640. Olha só. O ano de 2019. Eu acertei 28 questões. E adivinha o quanto que eu fiquei? 640. Ou seja, a TRI de natureza valorizou demais esse ano, gente. Pelo amor de Deus. Eu acertei só 22 questões. Enfim, já fiquei com a mesma quantidade que eu acertei 28 questões em 2019. Já a matemática, né? Sabemos que em matemática estava muito fácil a prova. A prova tinha muito mais questões. Você conseguiria resolver com a matemática básica. Eu, particularmente, achei muito fácil. Porém, eu não tive desenvolvimento na matemática. Eu continuei com as 25 questões. E eu acertei também 25 questões em 2019. Porém, minha nota caiu, né, gente? Em 2019, eu tirei 729 pontos. E em 2020, eu tirei 692. Olha a quantidade de pontos que eu perdi. Eu lembro que quando eu gravei o outro vídeo falando as minhas notas passadas, eu falei o seguinte. Eu estou satisfeita com o meu TRI de matemática porque minha média poderia ser de 700 a 760. Eu estava redondamente enganada. Por quê? Porque eu acertei as mesmas 25 questões e fiquei com 692. Mas é aquela questão. A TRI. E para você que está me perguntando o que é TRI que essa menina tanto fala? Gente, TRI é teoria de resposta ao item. Isso quer dizer que, no meu caso aqui, se eu acertei uma questão difícil e errei uma questão fácil, quer dizer que eu chutei. Como que eu vou errar uma questão que é fácil e vou acertar uma difícil? Não faz sentido para o algoritmo, para o computadorzinho lá, eu não sei como é que funciona, do MEC, eu acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Logo, minha nota pode cair ou até mesmo deixar de subir. Então, isso que é a TRI. Pelo que eu entendi, houve algumas mudanças na forma estrutural da TRI esse ano. E eu já vou fazer um vídeo falando para vocês, explicando detalhadamente como é que está, que funcionou essa TRI desse ano. Agora, vamos para a redação. Em 2019, eu fiquei com 920 na redação. Em 2020, na redação, eu fiquei com 940. Mesma estrutura de redação. E já explico por que foi a mesma estrutura. No ano de 2019, eu não estava preparada para fazer uma redação sobre cinema. Eu não sabia o que falar. Eu tinha um modelo de redação pronta, que eu sempre levo de cabeça para o Enem, porque caso eu não saiba nada, eu jogo ali e garanto 900 pontos de redação. Então, cheguei lá para fazer a prova. Era um tema muito desgastado. Eu já falei nos vídeos anteriores com relação a isso. Esse tema sobre saúde mental, ele é muito trabalhado nos cursinhos. Então, ele é trabalhado nos cursinhos, nas mídias digitais, na televisão. É muito trabalhado. Então, as pessoas estão cheias de informações e cheias de coisa para falar. Mas, na hora, você precisa ser sucinto. Precisa selecionar as informações que você gostaria de falar ali na sua redação, com relação a conhecimento de mundo, com relação às suas teses, e também com relação à sua conclusão, que é a intervenção do problema. E eu fiquei muito confusa com relação a isso tudo, porque eu tinha tanta coisa para falar na cabeça. Eu acabei pegando a mesma redação que eu utilizei. Eu me senti segura para fazer isso. A de 2019, usei na de 2020, e consegui até 20 pontos a mais. Gente, eu gostaria muito de agradecer a minha professora, a Titia Sabrine. É uma pessoa maravilhosa. Ela me ensinou estrutura de redação, me ensinou várias coisas. Agradeço muito a ela. É uma pessoa muito iluminada, uma pessoa brilhante. E as aulas dela eram maravilhosas. Ela falava muito sobre vários temas, e fazia várias reflexões sobre a vida. E eu acho isso muito bom, despertar o senso crítico do aluno, ali durante o período, ali no cursinho. E eu senti que tinha muita gente ali, meio sem noção, que dava umas respostas aleatórias. E ela ia conduzindo aquela galera, de uma maneira tão sábia. Muito obrigada, Sabine. Um beijo para você. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Não é a nota que garante a aprovação. Sim, a nota é importante. Mas se você tem uma nota média, e que talvez você pode ser que consiga passar naquele curso, se você sabe as estratégias, você aumenta muito, mas muito a chance da sua aprovação. Você vai saber exatamente onde jogar a sua nota, para que você tenha as maiores chances da sua aprovação. Você vai olhar desde a primeira chamada regular, até a lista de espera, os pesos, etc. Eu vou deixar o card aqui, do vídeo que eu falo sobre as estratégias, que você deve utilizar, para aumentar a chance da sua aprovação, tanto no ProUni, quanto no Sisu. Outra coisa, se você tirou menos de 500 pontos, se sua nota, eu recomendo esse vídeo, mas para quem tira, entre 300 e 400 pontos, de média do Enem. E que não zerou a redação. Você tem que assistir esse vídeo, que eu vou deixar aqui também no card, que vai explicar direitinho, quais são as suas opções, para você conseguir uma bolsa na faculdade. E já garanto, você consegue cursar uma faculdade federal, à distância. É muito simples, a nota de corte é muito baixa, mas você precisa ter informação. Você precisa saber exatamente, onde e em qual polo, da faculdade federal que você vai jogar, e em qual modalidade que você vai concorrer. Gente, isso é muito importante. Outra coisa, se sua cidade for pequenininha, pode ser que nem tenha uma federal aí perto, mas sim, vai ter um polo aí perto, ou um polo na sua cidade, em que você poderá cursar, esse curso à distância. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai acessar esse vídeo, e você vai saber, como garantir a sua aprovação, mesmo tendo como média, de 300 a 500 pontos, no Enem, desse ano de 2020. Então, gente, por fim, chegamos à conclusão desse vídeo, que o TRI de matemática, esse ano foi surpreendentemente baixo, porque matemática, todo mundo fala que aumenta a nota lá em cima, mas esse ano não foi assim, foi diferente o negócio. Em comparação, linguagens humanas, e natureza, foram áreas do conhecimento, que tiveram a TRI mais alta. A redação, muitas pessoas aqui no meu canal, estão reclamando, que tiraram notas baixas, esperavam uma nota 900, e ficou com 720. Outra coisa que eu entendi, tirando o Humberto Manarino, que aquela pessoa ali, não sabe brincar, com relação à nota do Enem, ele ficou com 836, descomunal a nota dele. Tirando isso, eu percebi, muitas pessoas me mandaram a nota, via direct, no Instagram, e se você não me segue, arroba, Thay Prats, me segue lá, me mande suas dúvidas, via direct, eu sempre respondo, com um audiozinho, de um minuto. Muitas pessoas, me mandaram suas notas, e pelo que eu entendi, a nota média, girou entre, 730 pontos. Já, uma notinha mais alta, que eu tenho recebido, com frequência, está girando, entre 750, 770. Essas foram as notas, que eu vi, que as pessoas me falaram, que tiraram. Com relação à redação, houve uma variação, muito grande, houve pessoas, que tiraram notas, muito boas, pessoas que tiraram, 980, 960, houve muito 940, e houve pessoas também, que tiraram 720. Mas, no geral, nos comentários, dos meus vídeos, tem pessoas, que tiraram notas, muito boas, na redação, tipo, tiraram 920, na redação, e conseguiram, médias bem baixas, 500, 550. Se esse vídeo, foi útil para você, se ajudou a te esclarecer, alguma coisa, com relação a TRI, com relação ao Enem, não esquece, deixa aquele like, um beijo, e até o próximo vídeo.